O dia nem tinha raiado ainda e a movimentação na colheita da macela já tinha começado. A tradição típica do sul do país consiste em colher a planta na sexta-feira da paixão. Mas isso deve ser feito bem cedinho. O senhor Amaro fez questão de manter a tradição e foi logo no início do dia colher os melhores ramos da planta. Isso aí a gente usa toda sexta-feira santa colher essa macela porque é um medicamento muito bom a macela. E daí a tradição é antes do pôr do sol que daí diz que ela já vem abençoada. Além de ter este significado tão importante para muitos cristãos, a macela tem propriedades terapêuticas. O chá da planta combate inflamações, dores e ajuda no funcionamento melhor do sistema digestivo.